Estou usando um saco plástico para o plantio do inhame. Fiz vários furos no fundo para drenagem. Usei o solo debaixo de uma árvore. Não é muito fértil. Precisará adubar. Os tubérculos de inhame deixei armazenados nessa caixa por um ano. No final do mês de setembro, os tubérculos começam a abrutar, sinalizando que podem ser plantados. 10 de setembro de 2023 O nível do solo tem quase 20 centímetros de altura. O tubérculo pode ser enterrado no centro. Deve-se cobrir completamente. O inhame gosta de solo úmido, portanto irrigar diariamente. Início da brotação, 13 dias após o plantio. 21 dias após o plantio. 33 dias após o plantio. Início da brotação lateral. Cada brotação formará novos tubérculos. 41 dias após o plantio. As folhas mais velhas estão morrendo, sinal que precisa adubar. Adubei com um formulado chamado 10-10-10. Usei 10 gramas. Sempre cuide da irrigação. 49 dias após o plantio. Mais uma brotação. Adubei novamente 10 gramas com NPK 10-10-10. Adubação orgânica é importante para a biologia do solo. Usei 1 litro de compostagem. 55 dias após o plantio. Olha como ficou bem viçosa a planta após a adubação orgânica. Adubação com NPK de rotina. Sempre adicione solo sobre as novas brotações. Isso promoverá o crescimento dos tubérculos. 69 dias após o plantio. As brotações não param de emergir, sinal que a planta está bem nutrida. Não esqueça da irrigação diária. 81 dias após o plantio. Não vamos esquecer da adubação. Espalhe sempre o adubo para não ocorrer a queima da planta. Não esquecer da irrigação. 126 dias, 14 de janeiro de 2024. 154 dias após o plantio. As folhas velhas da planta estão morrendo, sinalizando o fim do ciclo de vida. Impressionante quantas brotações que um tubérculo produziu, sinal que terá uma boa colheita. As folhas amarecem, pois a planta está translocando. Toda a energia das folhas para o tubérculo. 181 dias após o plantio. Dia 9 de março de 2024. Todas as folhas da planta morreram. Essa condição sinaliza que pode ser realizada a colheita. Será que produziu bem? O que vocês acham? Parece que não cacacá. Melhor maneira de tirar esse barro dos tubérculos é lavando com muita água. Depois de muito tempo lavando, olhe que sobrou. Esses são os tubérculos filhos retirados da mãe. Esse é o tubérculo mãe. Olha como estão bonitos os tubérculos. Momento mais gratificante. Vamos pesar. Quase um quilo. Até que produziu bem no vaso. Se plantar no chão produz muito mais, quase o dobro. Uma dica para descascar o inhame facilmente. Primeiro deixar o inhame por 5 minutos em água fervente. Após esse tempo, desligar o fogo e deixar em descanso por 10 minutos. Em água corrente, já dá para descascar o inhame. É muito fácil descascar com esse método. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço. 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 Obrigado.